salve galera sejam todos bem vindos ao meu canal no vídeo de hoje vou trazer um passo a passo como fazer o seu pirógrafo usando um transformador de micro-ondas mas antes galera já deixa aquele like maroto para fortalecer o canal beleza ative o sin das notificações e inscreva-se no canal se você ainda não é escrito aqui galera vocês vão abrir o micro-ondas que não esteja mais funcionando e vão retirar este transformador e deste transformador nós vamos aproveitar apenas o primário que é a entrada da energia vamos remover agora o secundário com o auxílio de uma serra aquelas serra usado para serra serra metal vamos serra somente né e secundário aqui com bastante cuidado para não ferir é o primário que você vai serra se escolhe um lar que tem melhor para serra até chegar perto do primário é com cuidado para que não é danifique lá o primário sempre observando o que é pra que você quando tiver chegando perto né do primário lá não venha né relar no primário lá observem que já estamos alguns milímetros né do primário então agora de hora né de pegar a ajuda de um metal e sacar nesse essa parte de fora ó e faço a galera nessa metade aqui agora vamos fazer o seguinte é para ficar melhor nós vamos usar né esse desengripante aqui ó para ficar melhor de sacar né esse secundário fora isso aqui é novidade não via ninguém fazendo isso aqui ainda sabe esse desengripante vai ajudar a sair melhor né o secundário aí galera nunca use é material pontudo né para fazer o sacamento do secundário né você pega essa madeira aqui ó que é o cabo de uma vassoura e você vai corta um lado de ouro e deixa ele quadradinho no formato que seja o fio do secundário né você vai ter cuidado vai escorar para que o primário não venha ralar no chão né para não amassar os fios aí com a ajuda de um martelo você vai batendo na cabeça do secundário e vai faixando você observa nas primeiras porrada que eu dei com o martelo já saiu um pouco então não vai ter muita dificuldade eu vejo as pessoas fazendo aí é assim eu batendo com ferro fina aí aquele material vai vai abrindo no secundário vai fazendo apertando mais aí fica mais difícil de tirar dessa forma que eu tirei tô tirando aqui ó vai ser mais fácil né agora o trabalho vai sair ó colocar aqui só mais um pouco de desengripante galera vou acabar de tirar cuidado para não encharcar muito tá galera que não venha ficar úmido que como é líquido pode dar problema na hora de ligar tá você não vai pegar choque olhem só saiu inteirinho ó não precisa aquela bagunça toda que a galera faz aí ó eles furam um toninho com broca vai tirando pedaceira por pedaceira aí ser perigoso até né mas é amassar o primário né relar né e não é muito bom você relar que depois pode dar algum curcircuito né agora a gente vai só fazer a limpeza né desse esse lugar que tava o secundário ó e tira os resíduos algumas coisas que eu tinha velho é uma bacaninha tá limpinho agora o primário tá preservado nós vamos a esse chicote aqui pode usar ou isso é um chicote o sentido de um é um aparelho velho é que não tem mais funcionando você pode optar por fazer né um chicote hoje em dia a gente compra aquelas cabeça que é o macho que a gente chama né e pode fazer um tipo de uma extensão e fazer e colocar aqui eu como já tinha isso aqui vou usar isso aqui mesmo sempre lembrar de isolar bem tá galera essa aqui é a entrada da energia né então é muito bom ter cuidado agora galera aí vamos usar meio metro deste fio aqui tá é flexível aqui né fio 10 milímetros para fazer o enrolamento do transformador e agora galera prestem atenção para vocês fazerem do jeito certo ok é nós temos que fazer né esse enrolamento é se a entrada de energia pelo lado a saída tem que sair pelo outro tá galera tem pessoas aí que fazem errado né a energia entre por um lado e a saída do enrolamento e sair para o outro lado tá vou colocar dessa forma aqui ó aí depois vou voltar as pontas né sempre uma hora obedecendo o enrolamento né por exemplo que for por baixo na normal vai ficar por baixo ea outra ponta colocar por cima do fio para ficar direitinho como se fosse uma mola tá galera não cruzar os fio nesse enrolamento tá não é legal deixar o fio cruzado ó o legal dessa forma se você for usar galera o transformador sem um regulador de tensão somente assim aí é como é que vocês colocam somente duas voltas tá além dos volta é o suficiente para encandecer a ponteira da caneta tá vou ligar na tomada agora pra vocês verem só vai tá funcionando pra você ver tá galera tá ligado aqui e olha só e aí galera tá funcionando já tá dando fogo já não se preocupe vai sair aqui no máximo tá aqui 3 volts tá vou testar na caneta para vocês observarem aqui ó e ele não tá vibrando como alguns transformador por aí que a ligação tá correta tá certinho eu vou só encostar nos polos da caneta ó já deu fogo ó a ponteira incandescente aí esse sinal tá funcionando tá bacaninha tá galera vou testar outra caneta aqui pra vocês verem ó ele tá funcionando normalzinho a outra caneta também acendeu ó agora a gente vai deixar o tamanho aqui mais ou menos uns quatro dedos apenas né porque ainda vai né emendar o fio paralelo né que vai pra caneta o fio paralelo flexível quatro milímetros agora galera eu vou mostrar pra vocês o jeito correto de fazer a emenda desse fio tá o fio 4 milímetros com o fio 10 milímetros né é não é legal se emendar os fios enrolando a ponta na outra não vai ficar muito bacana o correto é você usar tipo esse conectores aqui então você vai descascar né o fio deixa ela o fio colocar duas pontas na outra e apertar bastante né para que ele possa ter uma boa condução né você pode usar também esse aqui tipo de abraçadeira um tanque se aperte bem as pontas aqui posso passar a fazer tem uma boa condução esse aqui também uma boa escolha eu vou usar esse aqui é que o bater bem aqui pra apertar quando o fio depois vou dar perto né com esse parafuso na ponta do outro fio aqui galera eu resolvi passar mais uma volta no fio do enrolamento tá porque eu resolvi colocar o regulador de tensão tá eu ia deixar para o próximo vídeo que eu ia ficar muito grande eu resolvi colocar nesse aqui mesmo aí no caso aqui vai ficar com três voltas né se você não for colocar regulador duas voltas é o suficiente porque com três voltas vocês vão derreter né a resistência né ele vai ficar tão forte né o encandecer tanto a a resistência que vai repartir né o arame no meio então as duas voltas se você não for colocar o regulador de tensão é o recomendado ok é importante você apertar bem tá vocês cabecinha aqui pra que não venha ficar folgado pra não escapar né corrente se não ficar folgado vai fazer com que ele aqueça né aquecer o fio aquece o transformador é importante que tem uma boa condução né também apertar e aí galera como ficou aí essa parte aqui se você for fazer uma caixinha de madeira para fazer uma caixinha de madeira de madeira para o transformador vai ser um jeito de deixar só esses conectores para fora né para poder conectar o fio da caneta aí eu vou colocar aqui ó já tá no ponto com o parafuso arruelos e porca para poder ter um bom aperto para que não venha escapar corrente essa saída aqui galera é bom isolar é não é que dá choque para que não venha topar um no outro né e da curso circuito né aqui como é saída não vai ter perigo tá o perigo é lá na entrada que a entrada da atenção é no meu estado aqui a atenção é 127 volts ou 610 120 volts é o perigo na entrada né da atenção a saída aqui como só três voos não tem perigo isolamento é só para não é da curso e topar um no outro aí ó eu desconectei só uma perna do fio que vai na tomada para colocar né o regulador de tensão né eu vou usar como regulador de tensão esse Jimmy usado em ventilador de parede tá galera não pode de jeito nenhum ser usado aqueles de ventiladores comum de três velocidade ok galera e o fio vermelho sempre a entrada tá galera você vai poder ligar o fio vermelho né no ficou de entrada da energia né e o fio preto ou se o seu vinho é vermelho azul outro filho vai ligar lá na entrada da fonte o vermelho se liga lá no chicote que vai na tomada e é importante obedecer esse padrão de cor ou tá tá ele não vem né queimar né facilmente e sem ligar você depois se isola bem tá as partes do enrolamento tô só enrolando aqui porque tô fazendo demonstração tá galera vocês vão é legal se você fizer a soldagem tá não estão estrangeira bem depois fazer né o isolamento completo daí tá ligado todos os fios direitinho né sempre é importante você revisar todo o processo antes de ligar na tomada lá tá se tá direitinho se não tem um fio ligado no outro e tem direitinho a caneta já está conectada olha quando eu tenho a tomada lá e já pode funcionar o negócio do intenção é bom pra isso né o dia que você pode aumentar ou diminuir né a potência que você queira aqui na ponteira olha só galera se eu botar a potência total e deixar para o mundo tem a resistência até parte né ela vai ler e parte então com o regulador de tensão é bom que eu posso deixar bem baixinho ou mais forte do jeito que eu quiser dependendo a necessidade de desenho que eu for fazer vocês viram que essas canetas que eu faço que eu coloco esses led né ele é legal que você pode ter uma noção da potência né de acordo se aumenta ou diminui o led aumenta ou diminui o brilho é de acordo com a regularmente se fizer o regulador de tensão ele ficou perfeito não ficou vibrando né como alguns as pessoas falam que fica vibrando naquela zoada ficou bacana vou fazer aquele teste aqui para vocês verem uma madeira aqui e você vê eu só escrevo isso pode desenhar se faz muita coisa com o pirógrafo dá para escrever dá para desenhar e fazer várias coisas gravuras o pirógrafo ele pode ser usado em vários materiais e pode ser usado em vários tipos de madeira mdf compensado pode ser usado em pvc acrílico couro cortiça é vários outros materiais da galera bambu você que vai decidir em que você quer fazer suas artes aí com ele você vai poder nem fazer modelação em isopor vai poder fazer vários artesanato com tecidos sintéticos e várias coisas que você precisa você vai ver que dá para fazer né com o pirógrafo neste vídeo nós aprendemos como tirar né o secundário no transformador como fazer o enrolamento no transformador e a caneta né vocês quiserem aprender fazer tem vídeo no canal aí como fazer as ponteiras né com esses arames de resistência de chuveiro se vocês quiserem descobrir mais sobre esse trabalho assiste meus vídeos do canal aí tá galera eu espero muito que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações beleza galera que você possa receber todos os vídeos quando eu postar e no próximo vídeo estarei fazendo a caixinha desse aqui beleza galera igual a desse outro aqui a caixinha de madeira dele deixar tudo bacaninha beleza fui e aí e aí e aí Obrigado.